Olá, meus amigos! Eu já falei em outro vídeo que os tremores palpebrais podem ser sinal de uma vida estressante, também podem indicar doenças oculares, mas esses tremores podem estar relacionados a doenças neurológicas graves. Vem comigo que eu te ajudarei a entender melhor. O sistema nervoso é o responsável por enviar comandos aos músculos da face, inclusive para as pálpebras. Portanto, qualquer doença que interfira nesse estímulo pode levar a temores nas pálpebras e nos músculos da face. Eu acredito que você já ouviu falar da doença de Parkinson e até mesmo conhece alguém que possui essa doença tão comum. É uma doença grave que pode ter como sintoma os tremores nas pálpebras. Além do Parkinson, existem diversas outras doenças neurológicas que também podem provocar esse sintoma, como as distonias, as paresias, as encefalites e a inervação anômala dos nervos da face e a síndrome de Torré. Sabia que até o uso de descongestionantes nasais, medicamentos que tratam convulsões ou medicamentos que tratam câncer, a asma, também podem provocar esses tremores. Portanto, preste atenção se você tem tremores que começam a acontecer quase todos os dias que duram alguns minutos, que acontecem com tiques, motores, como piscar, franzir a testa, contrair os músculos da face, balançar a cabeça, além de virem com tiques vocais, como tossir, fungar ou com vontade de limpar a garganta. Fique atento! Deve-se procurar a consulta com seu médico neurologista com urgência, para que diagnostique e trate precocemente qualquer doença neurológica. Portanto, se você tem tremores pálpebrais que vêm acompanhados de algum desses sintomas, fique alerta, pois pode ser sinal de doença neurológica. Espero ter te ajudado de alguma forma. Não deixe de curtir, é importante para continuarmos o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!